É o The Hit, o DJ Klan Você tem uma sentada que não dá pra esquecer Tem cara respeitada e que saudade de você Vamos pular no anário, nós é sós nesse rolê De meca preta lacrado, fazendo acontecer Tem cara da KKD, Vivara Demas Piquet Malvada tá nem aí, tá disposta no AP Pode se despir, fica apelada pra mim Hoje o quarto pega fogo, nosso prazer é sorrir Pra você eu trouxe gin, foi algo de eu renesci E aquele do boldim, para a nossa noite fluir Que a nossa vibe seja eterna, correta, sincera Discreta, blindada contra inveja Discreta, blindada contra inveja Que a nossa vibe seja eterna, correta e sincera Discreta, blindada contra inveja Discreta, blindada contra inveja O que será que ela viu em mim? Fumou fininho, tu senta pra mim Que eu posso fazer o tempo para ficar só um minutinho Em cima de mim, que tá gostosinho Me diz como arranca o seu sorriso Como que faz pra tu entrar na vida Do meu futuro prodígio Sem gramar no peito de ouro maciço Tô lindo, tô brilhante, reluzente Capate do condomínio Lojas de vitrine, quer Gucci, quer grife Modelo de filme, de fendiotipo Moleques no pulso, é o charme do pretinho chique Que ela não resiste, sente gêmeo Falando baixinho, pede pra dar tapa O que será que ela viu em mim? Fumou fininho, tu senta pra mim Que eu posso fazer o tempo para ficar só um minutinho Em cima de mim, que tá gostosinho Chama meu nome que eu sei que tu é safada Olho nos seus olhos e digo o quanto você é safada demais Na frente do espelho, você se exibe Parecer na Kelly, Janey de biquíni Olha a bandida, cê mexe comigo Esse sorriso pira na cabeça Olha essa bunda com lono vestido Com belo toque de delicadeza Que mulher Que o nome é não Maravilhosa Empoderada Onde chega a intimidade recalcada Enjoada Tatuada Só bebe gold Jorrendo-se Foi uma raca Só de placa Pra ficar japonesinho Na brisa ela desce, senta-me concentrando Gemendo no meu ouvido Chama meu fogo baixinho Você Cricano É bom Demais Sensualizando Amor Não dá Pra esquecer A vontade que eu traio de você Chega a me dar calor frio Chega a deixar alucinado Quando torra um baseado Lembra do seu rebolado Preta Preta Não sei o que é que há Se bater saudade Cê pode ligar Se quiser transar Vou te fazer gozar Te levam pra lua Sem sair do chão Como ninguém nunca vi Quando vi sua mensagem Eu não acreditei Gostosa desse jeito Confesso Me ama Te acompanho no Lifans Te sigo no Instagram Já já te busco em Angra Na minha poste macana Vou levar pra zona oeste Lá pra base do trem Tu quer gold Tu quer black Pra noite começar bem Morena maravilhosa Miga e braba na cama MD te deixa fogosa E na hidro você desanda Desce por cima travando menina Com essa bunda maluca Toma essa bala que te alucina Joga pro tchucu sua tchuca Se perde No meu jeito moleque Pra frente Cafa geste Que faz você tirar A roupa todinha Se perde No meu jeito moleque Pra frente Pra frente Cafa geste Que faz você tirar A roupa todinha Se perde DJ É o The Hit O DJ Klan Pode anotar que essa é Hit Maybe Ah, a-ah-ah-ah-ah-ah-ah-a-ah-ah-ah-ah Amém.